E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Fábio Mendes e agora a gente vai para a nossa quarta aula. Aula mão na massa, o método das quatro etapas. Então, o que eu vou mostrar para vocês é um método muito simples, intuitivo e que pode ser usado em qualquer matéria. Com algumas variações depois eu vou poder falar mais sobre isso. É um método de quatro etapas. A primeira delas é a leitura panorâmica. Depois a gente faz uma marcação e a sublinha desse texto que a gente está estudando. Depois as anotações e em último lugar os exercícios. E para entender melhor como é que funciona esse método, vamos vir aqui na mesa e eu vou mostrar para vocês como é que se faz. A primeira etapa do estudo é fazer uma leitura panorâmica do material que vai ser estudado. Então, por exemplo, esse texto aqui é um texto qualquer. Antes de eu sair lendo, marcando, sublinhando, fazendo anotações, tentando entender o texto inteiro, o meu primeiro passo vai ser fazer uma leitura bem geral, que é chamada leitura panorâmica. Como é que a gente faz essa leitura? A gente vai lendo os parágrafos, o início e o fim de cada parágrafo. Muito rapidamente, só para ficar com uma ideia geral. Fazendo uma leitura panorâmica desse texto aqui, eu acho que deve demorar mais ou menos ali um minuto, um minuto e meio, só para ficar com essa noção geral. É possível fazer a leitura panorâmica de um livro inteiro, por exemplo, seria lá em menos de duas horas, a gente consegue percorrer um livro só para ter uma ideia. Quais são as partes, se é mais volumoso falando disso ou daquilo. Então, eu vou ler aqui, fazendo essa leitura panorâmica, lendo o início e o final de cada parágrafo. Assim que eu entendo mais ou menos sobre o que fala esse parágrafo, eu passo para o seguinte. E assim eu vou fazendo com o texto inteiro. Alguns vão dizer, mas não é mais prático já ir sublinhando o que parecer mais importante? E a resposta que eu vou dar é não. Não. Vamos deixar a marcação e a sublinha, marcar e sublinhar para depois. Depois de ter feito essa leitura panorâmica, a gente vai conseguir daí sim saber o que é o mais e menos importante. E daí vai ter uma qualidade muito melhor essa marcação e essa sublinha. Então, o primeiro passo, ler o texto por cima, só para ficar com uma noção geral. Essa é a leitura panorâmica. A segunda etapa do método de estudo é marcar e sublinhar o texto que a gente fez aquela leitura panorâmica. Tem muita gente que acha que isso é simples, né? Que é só sair lendo, marcando, sublinhando de qualquer jeito, porque o importante é eu prestando atenção no que eu estou lendo. Não, gente. Marcação e sublinha não serve para isso. Serve para preparar para a etapa seguinte, que são as anotações. Então, olha só como é que eu vou fazer. Estou aqui lendo o texto e eu vou encontrando aquelas partes que parecem ser mais importantes. Em vez de eu sublinhar já direto no texto, eu vou marcar com um colchete. Digamos, essa parte, essa parte, aqui o final desse trecho, aqui eu tenho mais um pouquinho, esse finalzinho. Esse parágrafo aqui eu não achei tão importante, então eu vou ver o seguinte. Ah, esse aqui é o parágrafo inteiro. Cuidado para não marcar uma área muito grande, depois eu vou falar sobre isso. E eu vou fazer isso com o texto inteiro. Pode ser alguma coisa pequena. Em um mesmo parágrafo, podem ter duas áreas marcadas. Não sublinhe, só marque. Então, olha como é que ficou o meu texto. Eu tenho aqui o texto inteiro, quais são as partes mais importantes. Depois que eu terminei de marcar o texto inteiro, ou o capítulo do livro, aquela parte que eu estou estudando, a gente volta nesses trechos e em cada um deles a gente vai sublinhar algumas palavras-chave. São algumas. Não é sublinhar uma frase inteira, sublinhar todo um parágrafo, sublinhar tudo o que eu marquei. A gente vai sublinhar algumas informações que a gente acha que são as mais fundamentais. Mais ou menos assim. A gente vai fazendo no texto inteiro. Marcando, marcando, marcando. Essa sublinha, ela vai permitir que, lendo somente essas palavras sublinhadas, a gente vai poder se lembrar qual que era o assunto daquele trecho. Então, já são os conceitos mais importantes do meu estudo que eu estou fixando com a sublinha. E preparando a próxima atividade que são as anotações. Só para ter uma ideia do que normalmente se faz e não se deve fazer, normalmente a pessoa pega um texto, muita gente faz isso, e vai lendo e sublinhando. Assim, olha. E vai lendo e sublinhando. E quando vê, fica mais ou menos esse aspecto aqui. todo esse trecho era importante? Então, por que não fazer só uma marcação e pegar as palavras mais importantes? Então, divida essa etapa em duas. Vamos dividir essa etapa em duas. Primeiro, marca os trechos e depois sublinha as palavras-chave. Assim, a gente está preparando para a etapa seguinte, que é a mais importante. As anotações. Ali, sim, é que a gente vai notar que agora eu estou aprendendo. Agora eu estou aprendendo mesmo. Vamos ver, então, como é que a gente faz. Agora, eu vou mostrar para vocês a etapa mais importante do método de estudo das quatro etapas. É a etapa que eu noto que eu estou aprendendo, que eu começo a transformar aquele texto numa coisa que é minha e que eu vou lembrar durante muito tempo. É a parte das anotações. Como fazer anotações? Eu tenho aqui o texto, nosso texto que está marcado e sublinhado. Eu tenho já sublinhado aqui as informações que são mais importantes. Então, a gente pega essas informações e passa por uma folha escrevendo do jeito como a gente quiser. Pode ser com itens, pode ser uma lista, pode ser uma tabela, pode ser em formato de árvore, pode ser uma linha de tempo, pode conter desenhos, do modo como a gente quiser. Para mostrar essas formas de fazer anotação, eu trouxe aqui uma anotação minha sobre esse texto. Não importa o conteúdo, é só para mostrar como é que elas são feitas. Então, esse texto era sobre os povos meso-americanos. Então, eu tenho aqui os povos, os omecas, maias, toltecas, são eles que estão aqui no texto. As informações que estão aqui, eu coloquei flechas e fui marcando. Omecas, cultura mãe, caça e pesca, sei lá o quê, maias, tatatá, toltecas, aztecas, papapá. E resolvi fazer alguns desenhos ali para lembrar dessas características que eu achava que eram as mais importantes. Fábio, essas anotações precisam ser assim, organizadas dessa forma? Não. Vocês podem organizar como vocês quiserem. Aqui eu tenho as mesmas informações organizadas na forma de um mapa conceitual, de um mapa mental. Povos meso-americanos, quatro povos e aquelas mesmas informações. Como é que eu escolho ser uma anotação ou outra? Não sei, escolhe aquela que for a melhor para você naquele momento. Vocês podem decidir como vocês quiserem. Eu acho que fica mais organizada essa, por exemplo. Vocês podem preferir assim. Um outro modo que eu acho que vale a pena é fazer anotações no formato de tabela. Porque eu posso comparar, por exemplo, os Omecas, maias, toltecas e aztecas com a data, população e características. Fazendo uma anotação como tabela, eu vejo, por exemplo, que o texto não fala a data dos aztecas. Ou faltam características sobre os toltecas. Então, dependendo do modo como eu vou anotando, eu vou colhendo, eu vou vendo essas informações e fixando elas de uma maneira diferente. Uma outra coisa que seria legal de fazer sobre esse texto, já que fala sobre povos ao longo do tempo, é muito útil isso, gente. É fazer uma linha de tempo. Vocês podem pensar assim. Ele fez aqui uma linha de tempo de qualquer jeito, aqui, nem passou no computador e tudo mais. Não, mas é para fazer à mão mesmo. À mão a gente aprende muito melhor do que no computador. Depois, só passem a limpo. Aqui, no caso, eu tenho a linha de tempo, os Omecas, os maias, os toltecas e os aztecas. As mesmas características, resolvi fazer como se fosse um mapinha mostrando onde é que estavam os maias. Vocês podem pensar também que, pô, essa anotação, quem é que vai entender uma anotação dessas? Eu vou entender. Cada um de vocês, quando fizer essas anotações, tem que estar preocupado com o seu próprio estudo. que vocês entendam o que vocês anotem, para lembrar do conteúdo que vocês leram, marcaram e sublinharam. Vendo essas anotações, mesmo esse desenho, que não é dos melhores, eu já vou lembrar daquilo que eu queria anotar. E é isso que a gente vai buscando nas anotações. Criar associações que nos lembrem da matéria. Tendo aprendido o que está na anotação, a etapa seguinte é a gente saber o que a gente aprendeu ou não aprendeu. E daí a gente continua com a etapa dos exercícios. E a quarta etapa do estudo, depois que a gente já leu, marcou, sublinhou e fez as anotações, é a gente saber o quanto que a gente aprendeu ou não aprendeu. E para isso que servem os exercícios. Os exercícios, eles não são só aquelas perguntas prontas que vem o professor e nos diz, ou alguma coisa que está no livro didático, ou que está lá no material do aula livre, dos exercícios. Exercícios são quaisquer atividades que a gente vai utilizar para saber o quanto que a gente aprendeu ou não. Sabe aquela coisa de ficar contando para o colega a matéria antes da prova? Isso é uma espécie de um exercício para ver o que faltou e a gente poder corrigir já. Aquela parte eu não sei, pergunta para um colega, ele diz. Então a gente está exercitando antes da prova para corrigir alguma lacuna antes do exame. Então a gente intuitivamente usa formas de exercício. Tem várias formas, né gente? Desde perguntas prontas, vocês podem pegar no livro, vocês podem ensinar para algum colega, vocês podem tentar ensinar para vocês mesmos no espelho. Vocês podem pegar anotações de um colega sobre aquele conteúdo para tentar entender as anotações e ver o que vocês aprenderam ou não aprenderam. Uma coisa que pode ser interessante é fazer uma espécie de um jogo de acerto e resposta. A gente pega uma folha, coloca várias questões, corta essa folha e no verso a gente coloca a resposta. Faz tipo um jogo de memória e a gente pode ficar jogando. Bom, as possibilidades são inúmeras. Eu chamo a atenção aqui só para um grande erro em relação aos exercícios. E o erro é o seguinte. Tem muita gente por aí que quando vai fazer um exercício, vai estudar em casa, faz o seguinte. Pega as perguntas que o professor trouxe, lê essas perguntas e depois vai para o texto. E faz o seguinte. Ah, deixa eu ver o que ele perguntou. Qual é a data de não sei o quê? Ele vai no texto e procura. Ah, está aqui a data. A data é tal. Ah, qual que é o nome do cara e por que ele fez isso? Ah, deixa eu ver o texto. Ah, está aqui. E depois eu tenho ali várias perguntas respondidas e eu chego para o professor e digo assim, olha aqui professor, eu fiz o meu tema, eu fiz o meu dever de casa. Mas na verdade, nota que não foi exatamente feito o exercício. Na verdade, eu fiz um caça-palavras. Eu só peguei aquelas perguntas e encontrei no texto onde é que estava e joguei na folha de novo. Isso não é exercitar. Nada foi exatamente aprendido. Eu só completei uma folha para que o professor não me xingasse. Quando estiver se preparando para o vestibular ou para o Enem, ou seja, para o que for, saiba que vale mais a pena primeiro percorrer todas as etapas, leitura, panorâmica, marcação, sublinha, anotações, fazer uma boa anotação e usar o exercício como uma forma de ver. Será que eu tenho que continuar o meu estudo ou não? Se tiver que continuar o estudo, eu começo pela primeira etapa, leitura panorâmica e passo por todas completando as minhas anotações. E assim o estudo vai ficando cada vez mais aprofundado. E então, depois de todas as etapas, eu gostaria que vocês se dessem conta que estudar não é uma coisa assim que tem um início, um fim e acabou. Se eu conseguir, eu sou um gênio. Se eu não conseguir, é porque eu sou burro e... Quer dizer, não é um teste sobre a inteligência de vocês. Estudar é um processo. Aprender é um processo. Então eu tenho lá leitura panorâmica, marcação, sublinha, anotações, exercícios. Se eu precisar estudar mais, eu continuo fazendo esse ciclo. Na verdade, eu vou fazendo um ciclo de estudo, cada vez aprendendo mais sobre aquele material. Sobre esse mesmo texto que eu mostrei para vocês, eu poderia ter de novo feito uma leitura, marcação, sublinha, completar as minhas anotações e feito novos exercícios. Numa hora eu ia ter aprendido, digamos, todo o texto. Façam quantos ciclos vocês quiserem de estudo e cada vez vocês vão notar que estão aprendendo mais. Então o método de estudo não é uma coisa que se encerra, é uma coisa que sempre abre espaço para ter uma continuidade e um aprofundamento. E isso vai fazendo com que a gente ganhe confiança. Porque se em cada ciclo eu aprender um pouquinho, e no próximo aprender um pouquinho, e no próximo aprender um pouquinho, bom, é uma questão de tempo para que eu aprenda essa matéria. E realmente, é uma questão de tempo. Para vocês conseguirem aprender o que precisarem para ir bem em uma prova do Enem, por exemplo. Bom pessoal, essa aqui foi a aula sobre o método das quatro etapas. A próxima aula é sobre ambiente de estudo. Está ali e a gente se vê lá.